A maior e melhor Páscoa do Brasil é aqui na Chocolândia. E a maior exposição de formas da BWB também é aqui na Chocolândia. Então, olha, tem formas de 5 quilos, tem pra ovo de 350, de meio quilo, tem também os de coelho, tem o suporte, olha só, Alex, esse suporte, aquele fundinho pra você pôr no ovo, tá? Também tem aqui. Mas, olha, tem toda a linha Melkin pra você. Vamos entrar por aqui, Alex, ó, que a gente mostra também, Cical. Tem aquele produto que é maravilhoso lá, olha, que é o Micril, que você usa pra resfriar o chocolate. E no país tropical, muito quente, então você usa isso. Mas, olha, são sete endereços, tem cursos também, viu? Olha aí, Igor. Dá pra fazer isso. Ganha dinheiro. Pra você sair de dificuldade, pagar contas atrasadas. É muito fácil você fazer ovo de Páscoa e a margem é muito grande. 300%, tá bom? A maior e melhor Páscoa do Brasil e pode comprar via online também, viu? Chocolândia.com.br, inclusive você pode também comprar pelo site. Pode comprar pelo site, tá? E pode aprender nos nossos cursos, tá? Muito fácil, tá? E ganhar dinheiro.